Olá, galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E, bom, hoje iremos conversar sobre Vinco, da Manuela Zawitski. Bom, esse daqui é um dos grandes lançamentos da Companhia das Letras de Literatura Brasileira. A Companhia das Letras me enviou uma caixa cheia de livros maravilhosos que estão aqui já na fila para serem lidos. E, enfim, decidi pegar o Vinco porque era um livro que tinha me chamado muita atenção desde que foi anunciado. Aliás, eu consegui até pegar um autógrafo com a autora. Ela fez um evento de lançamento aqui no Rio, super querida, adorei conhecer a Manuela. Enfim, e vamos conversar então sobre este romance de formação. E, assim, para quem acompanha o canal deve ter percebido, né, para quem acompanha os vídeos, de uma maneira meio que indireta, devem saber que eu gosto muito de livros de romance de formação, né. Esses livros que passam ali por esse período de que o personagem está crescendo, está lidando com a vida adulta, enfim, todo esse tipo de coisa, e o Vinco é basicamente sobre isso. Bom, aqui no Vinco a gente vai, então, ter ali como cenário uma Copacabana na década de 90. E a gente vai, então, acompanhar a história do Manu, que é uma criança barra pré-adolescente, barra adolescente, que mora ali com os pais em Copacabana, né. Os pais têm uma outra filha, né. O pai do Manu tem uma outra filha com a mãe do Manu. Só que a mãe do Manu tinha tido um filho, que é o filho mais velho ali dessa família, com outro cara, enfim. E a gente vai acompanhar um pouco a relação complicada que essa família tem, né. Não só por conta dessa questão em específico, mas também a forma como eles lidam com os filhos, enfim, as questões, as problemáticas da mãe, a relação da mãe com a avó do Manu, né. A relação da mãe com o avô do Manu, enfim, a relação da avó do Manu com o avô do Manu. E, enfim, a relação do Manu com a irmã, a relação do Manu com o irmão mais velho. Tudo isso permeado ali por essa aura que eu acho que a Manuela cria muito bem, que é uma aura nostálgica ali de anos 90, enfim. Eu gosto muito desse período, eu gosto muito de histórias que se passam na década de 90. Eu acho sempre uma coisa meio melancólica, porque, de uma certa maneira, eu vivi, mas eu não vivi os anos 90. Enfim, eu tenho aí uma questão com os anos 90 que eu gosto muito de histórias que se passam nesse período. E, principalmente, a história de adolescente nesse período. Eu acho que essa geração aí, né, da década de 80, que foi adolescente na década de 90, tem muita coisa interessante pra falar. Enfim, foi um momento muito específico da história do Brasil e da história do mundo no geral. Foi um momento em que ele começa ali, né, no final da União Soviética e vai até ali o 11 de setembro. Então, eu acho que isso é um período que as coisas eram meio diferentes do que a gente conhece hoje. É um período também, a última década pré-boom da internet também, mas que a internet estava ali de uma certa maneira. Enfim, mas vamos voltar aqui pra falar sobre o Vinco. Então, aqui no Vinco a gente vai acompanhar esse processo de... Essa história de vida do Manu, que é esse personagem aqui, que eu diria que o Manu é queer, né. A gente não sabe muito bem como é aí, enfim... Porque esse livro aqui, uma das coisas que mais me pega nele, né, e quando eu falo sobre essa coisa do romance de formação, É justamente que a autora Manuela, ela não explicita muito bem o que é esse personagem, né. Porque eu acho que a gente gosta tudo de colocar muito numa caixinha, né. Então, tal personagem é gay, tal personagem é trans, tal personagem é lésbico, tal personagem até mesmo não binário, enfim. E aqui no Manu a gente vai ter um personagem que é, de uma certa maneira, meio ambíguio, né. A gente vai acompanhar todo o processo de transformação e de crescer, né. De como é que esse personagem lida com as dores do crescimento que todo mundo passa, independentemente da classe, do gênero, enfim, né. Que é uma coisa muito de você tá lidando ali, você tá crescendo e é meu coisa, você tá conhecendo o mundo, você tá largando ali parte da sua infância. Que é um momento que, de uma certa maneira, é você tá sendo protegido, enfim. E o livro é basicamente o Manu tentando lidar com as transformações que ele vai passando ao longo da vida. E de como algumas questões da relação familiar dele o afeta aí na sua vida adulta. E assim, gente, a primeira coisa que eu quero destacar sobre o Vinco é de que a escrita da Manuela é uma escrita muito gostosa. É uma escrita que você não consegue parar de ler. Assim, é um livro que as páginas elas parecem passar sozinhas, sabe. A Manuela tem um domínio de escrita muito bom, muito legal. Eu gostei bem. Eu vou ser sincero com vocês, a parte que eu mais gostei desse livro é a primeira parte que se chama Rio de Janeiro. Que a gente vai ter então aí essa Copacabana dos anos 90. E esse personagem lidando aí com as suas dores do crescimento, etc e tals. E assim, o que eu tenho a falar sobre o Vinco é que esse é um livro que eu acho que ele não vai agradar todo mundo. Ele é um livro específico. Ele é um livro que ele traz mais perguntas do que soluções. O que algumas pessoas podem considerar uma coisa boa. Ou que outras podem considerar uma coisa ruim. Enfim, vai aí do perfil de leitor de cada um. Mas o Vinco é basicamente isso. O Vinco é um livro que ele faz a gente pensar sobre algumas coisas. Eu acho que aqui nesse livro tem um dos personagens mais carismáticas que eu li nos últimos tempos. Que é a avó do Manu. Eu gostei muito dessa personagem. Eu gostei pra caramba dela. Pra mim, os melhores momentos do livro eram o que ela estava ali presente. Enfim, e aqui nesse livro também, no Vinco, a gente vai ter uma transição de lugares. Então, começa no Rio, depois vai pra Paris, depois volta pro Rio, depois ali tem uma coisa no sertão do Pernambuco. E, assim, gente, eu confesso que eu tenho uma relação, assim, complicada com esse livro. Porque eu confesso que eu esperava um pouco mais. Assim, eu estava muito ansioso. E eu acho que isso nunca é bom pra quando a gente vai começar uma leitura. Eu acho que, enfim, isso atrapalha qualquer leitura que você for fazer. A ansiedade, a expectativa. Eu acho que é sempre bom a gente ir no escuro, sem saber, etc. E, assim, eu acho que, pra mim, a parte que mais me interessou, né, é a parte desse início ali, desse processo do Manu lidando com a adolescência e tal. Porque as outras, pra mim, acabaram meio que se tornando labirintos que eles meio que não se conectavam. E, tipo assim, eles não se conjuntaram pra tudo no final. Eu estava, ao longo do livro, se você ler aqui o trecho da Laerte, enfim, até mesmo a orelha que tem, você espera que exista uma chave de virada aí nesse livro e não existe, tá? E isso não é spoiler, gente. E talvez isso seja a proposta estética da Manuela mesmo, de mostrar que nem sempre as coisas, elas, tipo, têm aquele momento uau, sabe? Às vezes, as coisas, elas acontecem gradativamente. Só que a maneira como foi sendo conduzida essas mudanças, elas não me chamaram tanto a atenção como leitor, sabe? Eu não achei que foi uma coisa que eu fiquei uau, uau, sabe? Eu acho que eu gostei muito mais da parte em que a Manuela narrava. Enfim, como eu tô repetindo, porque a primeira parte do livro foi realmente a parte que me encantou, assim, de uma maneira única, incrível. Achei sensacional. E as outras partes eu acho muito boas, muito, muito boas, porque a Manuela escreve muito bem. Assim, os personagens são sempre muito interessantes, mas elas não me pegaram da maneira como eu esperava que elas fossem me pegar. E tá tudo bem também, assim, gente. E quando eu falei, né, tô me enrolando aqui também, porque é sempre muito difícil a gente falar quando a gente tem opiniões meio que conflituosas sobre uma coisa que a gente lê, uma coisa que a gente viu, mas que eu acho importante também a gente debater. É muito difícil falar, porque é isso. Eu amei a primeira parte do livro e as outras eu gostei, mas eu esperava que acontecesse mais coisas, que fosse mais. E também não é um problema, porque a escolha da Manuela, no geral, não me desagradou, porque eu entendo ali que tem um propósito por trás. E, enfim, é de leitor, gente. Tem gente que vai pegar esse livro aqui e vai amar, por exemplo, a última parte e não vai gostar da primeira. Tem gente que vai gostar mais do meio, tem gente que vai gostar de todo no geral, tem gente que vai gostar de nada. Enfim, e pra mim, o que mais me pegou foi a primeira parte do livro. Eu acho a primeira parte desse livro muito especial, muito especial mesmo. Eu amei de paixão. E, enfim, eu acho que faz parte também do processo de leitura, né, a gente ter essas opiniões aí conflitantes dentro da gente, né. Mas, enfim, esse livro aqui, como eu falei pra vocês, há poucos minutos atrás, ele é um livro que não é pra todo mundo, não é um livro que eu indico pra todo mundo. Mas é um livro que eu indico que, por exemplo, se você gosta de romance de informação, se você gosta de histórias que põem a luz em questões mais complicadas do crescer. Que não trata a adolescência como aquele período de deslumbramento, mas também mostra que muitas coisas que acontecem com a gente durante a infância, durante, enfim, esse período de transição aí, mundo infantil e vida adulta, né, esse limbo que é a adolescência. Eles nos afetam de maneiras muito drásticas. Enfim, eu gostei muito. É, no geral, eu acho a Manuela uma grande escritora. Gostei muito da escrita da Manuela, gostei muito mesmo, assim, eu acho que a Manuela, como escritora, é, assim, excepcional. Vale muito a pena conhecer se você tem, aí, interesse por literatura brasileira contemporânea, porque, realmente, é, assim, ela escreve... Eu fiquei com inveja, gente, de como ela consegue fazer parágrafos tão legais, assim, sabe? Tipo, parágrafos que você lê rápido e que são cheios de informações e que, ao mesmo tempo, assim, não torna a leitura uma coisa chata. Isso é muito especial e são poucos os autores que conseguem fazer isso. É isso. Fica aqui essa nossa conversa sobre o Vinho, com esse livro que, enfim, até gerou conflitos em mim. Mas que eu acho que é muito legal, também, quando a leitura faz isso com a gente, porque quando a gente gosta muito, a gente fica, uau, sabe? Quando a gente detesta, a gente fica, uau, aí a gente pega um livro que vai ali entrando no embate conjunto. É muito interessante. Enfim, gente, vou ficando por aqui, tá? Se você gosta de romance de formação, vale a pena dar uma lida no vinco da Manuela. Manuela realmente é uma querida. E, enfim, é uma grande escritora também. E é isso, né? É um livro que eu recomendo para quem gosta de romance de formação. Caso você tenha ficado interessado com a premissa, eu recomendo você ler a primeira parte do livro, tá? Mesmo você não gostando de romance de formação, ler a primeira parte do livro. Parte para a segunda parte de Paris. Se você não gostar, eu acho que vale a pena largar de mão e esperar um pouquinho mais para fazer uma leitura depois. E, enfim, é isso, gente. É um livro que, para mim, gerou sentimentos conflitantes. E tá tudo bem também, tá? É isso. Eu vou ficando por aqui, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.